Lembro de você, subindo aqui na favela toda noite pra me ver Mas aconteceu de tu se apegar, eu sou vagabundo e não posso me apaixonar Papo de cara esperto, e tu se encantou, disse pra sua coroa que era filho de doutor A minha vida é louca, é profissão, perigo, que além de tudo ela quer ficar comigo agora Vai é bola, vai é bola, vem descendo desse jeito vou cuidar de tu neném Vai é bola, vai é bola, vem descendo desse jeito vou cuidar de tu neném Vai é bola, vai é bola, vai descendo desse jeito vou cuidar de tu neném Esse é o DJ Pitinho PH da C DJ CJ Que lá vai Pedrão Lembram de você Subindo aqui na favela toda noite pra me ver Mas aconteceu de tu se apegar Eu sou vagabundo e não posso se apaixonar Fago de cara esperto E tu se cantou De cima da coroa que era filho de doutor A minha vida é louca, é profissão perigo E além de tudo ela quer ficar doido de agora Vai é bola, vai Vai é bola, vem Descendo desse jeito